Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com muitas chuvas, né? Não consegui ainda terminar de arrumar meu espaço aqui de tanta chuva. A gente roçou, mas a grama já tá crescendo tudo de novo. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês, compartilhar com vocês outra coisa. Eu estou fazendo mudinhas, né? Pra começar uma nova atualização do catálogo esse novo ano. E eu apanhei várias mudinhas, cortei várias mudinhas e estão aqui pra eu fazer o replante. Então, queria mostrar pra vocês a hora que eu cortei, mas não teve jeito, eu tive que cortar rápido porque tava ameaçando chuva. Aí agora eu vou mostrar pra vocês elas cortadas. Olha, tenho muitas mudas. Aqui essa caixa tá cheia, ó. Várias espécies, coloquei nome nelas, né? Essa aqui é uma híbrida de folhas torcidas. Eu deixo a identificação com qual eu compro, né? As que vem sem identificação. Às vezes eu coloco algum número, só pra mim poder diferenciá-las. Aqui tem várias, ó. Essa é uma Pit Pride. Tem umas que eu não sei quais são as identificações. Essa aqui, qual que é? Ó, já tá tá mesmo cortada com fungo. E essa aqui eu não sei. Não escrevi. Então, é porque eu não sei a identificação dela. Master Glow. Tenho essa peneirinha cheia. Olha como que tá. Essa daqui é uma chocolate Ruffles. Olha o tamanho da muda que eu tirei do tronquinho. O caule que eu decapitei a minha, né? E essa aqui já é a terceira ou quarta vez que eu tiro. E elas vêm de novo com força total. Essa aqui é uma gigante argentina. Ó, já tá bem cicatrizada, porque essa daqui eu já cortei há alguns dias. Aqui tem outras. Ó, muitas mudas. Então, vou preparar um substrato hoje. Já vou começar a replantá-las. Algumas hastes florais também, que eu deixo dar uma secadinha, pra depois eu colocar no... lá no... onde eu planto elas. Essa aqui é uma Blue Avis. E essas daqui é uma After Glow. São todas After Glow. Essas mais finas, ó. Deixa eu secar um pouquinho também. Tiro as folhinhas pra brotar, porque essas finas não costumam dar mudinha, né? Essa aqui é uma da Echeveria Azul. Essa daqui é da Opalina. Essa é a Dust Rose. E essa aqui é grossinha. Eu vou tentar plantar ela pra ver se dá muda. Aqui, várias Glaucas. Essa já tá aqui há um tempinho, ó. Já tá com as folhas de baixo bem secas. Tem umas que tá até começando raizinha. Outras já apodreceram o caule. Porque tá chovendo demais, ó. Aí, ó. Essa aqui já tá com raiz. Ó. E o caule dela tá bom. Só as folhas. Seca, mas aí eu tiro tudo isso. Vou replantar os fungos, né? Como sempre. Aí, eu vou replantar. Ela vai dar uma muda bem bonita. Aqui tem mais, ó. Muitas mesmo. Tem algumas mais raras, né? Dessas mais caras. E aqui tem o Júlio também, que tem que fazer parte do vídeo, né, Júlio? Aqui mais algumas, ó. Bastante mudinhas. Essa daqui é uma cor com grogo. Negócio assim. Eu enrolo um pouquinho pra falar. Essa aí é uma da Salma. Eu comprei algumas da Salma, mas as dela não vem com identificação. Então, eu tô deixando a Salma porque eu ainda não consigo diferenciar uma das outras. Eu sei quais eu comprei. Mas eu ainda não consigo diferenciar. Então, vou deixar elas crescerem pra eu saber quem é quem, pra eu poder vender. Aqui mais, ó. Então, tá assim. Vou limpar elas. Tirar essas folhinhas que estão, algumas queimadas, outras com fungos. Replantar e bater um fungicida. Pra poder elas suportarem esse tempo. Porque eu coloco na estufa, não molha. Mas a umidade do ar tá grande. Então, infelizmente, muitas não resistem. E depois que eu tiver replantado elas, eu mostro pra vocês. Né, Júlio? Você vai me ajudar? O Júlio quer brincar. Ele não quer nada de trabalho. Aqui tá um pouco de mudas que eu já fiz, ó. Eu já fiz outras. Levei lá pro viveiro. Vou levar vocês lá pra ver. Essas aqui, ó. Eu fiz hoje. Fiz um pouco ontem. Essas hoje. Fiz não, né? Replantei. Aqui tem mais algumas que não coube nas caixas. Essa aqui. Mais algumas. Essa caixa também tem outras. As astros florais estão ali ainda, que eu não tive tempo de plantar. Aqui tem algumas que eu vou pôr tudo numa vasilha só. Aqui tem mais algumas, ó. Não deu pra fazer, pra replantar tudo hoje. Vou replantar amanhã ou depois. Mas aí eu vou encerrar esse vídeo aqui. Porque agora é só replantar essas. E vou levar vocês lá na estufa pra ver as outras que eu já fiz. Já estão lá. Essas daqui tudo eu vou ter que colocar em pote 11. Que são mudas maiores, ó. Tá bem grande. Mas como eu cortei elas recente, elas podem ficar um pouco mais aqui. Pra poder depois eu passar pro pote 11. Aqui estão algumas mudas das que eu já tinha feito. Ontem, né? Trouxe pra cá. Algumas, as maiores eu pus no pote 11. As outras eu tô pondo em copos, né? Aquelas lá do fundo já é... Que já estão enraizadas. Igual essas daqui, ó. Essas daqui também, todas já estão enraizadas. Já fiz algum tempo. Todas elas vai entrar no catálogo e no vídeo. No próximo vídeo que eu vou fazer de vendas. Então, porque essas já estão, ó. Bem enraizadas. Ó, essa aqui é uma gigante argentina. Híbrida. Gigante argentina. Tenho algumas colibras. Colibras eu tenho bem poucas. E tem várias pessoas que já tinham me pedido colibra. Colibra eu tenho essa aqui. Essa. E essa aqui que é recente. Que eu plantei ontem. Essas duas já estão pegas. Tem o Fire and the Ice. Que é essa aqui, ó. Aí, essa aqui, se não me engano, é aquela muda da... Híbrida de duas cabeças. Essas já estão enraizadas. Ali tem mais. Deixa eu levar vocês lá pra vocês verem. E essas outras também pequenas, ó. Todas vão entrar no catálogo. Voltar novamente para o catálogo, né. Que algumas eu tirei. Tava esperando enraizar. E essas daqui. Essas daqui eu fiz ontem. Eu plantei ontem, né. Fiz mudas ontem. Então, tá todas aqui. Não enraizaram. Então, vou esperar elas enraizar. Crescer um pouquinho mais. Pra poder disponibilizar elas. Vou colocar primeiro aquelas que estão enraizadas. Depois eu coloco essas. Aqui, ó. Aqui tem algumas que não estão enraizadas. Que são essas daqui. Essas daqui todas já estão enraizadas. Todas vão pro catálogo. Não vou falar nenhum nome. Vou falar no nome no próximo vídeo. Que eu vou fazer de vendas, né. Que eu já vou especificar cada uma. E colocar no catálogo. Então, gente. Eu queria compartilhar com vocês. Era isso. Esse final de semana passada não deu pra eu fazer vídeo. Tava numa correria muito grande. Final de ano é meio complicado. Aí, agora eu fiz esse vídeo. Vou postar ele hoje ainda. Hoje é uma quinta-feira. Que eu costumo postar no domingo. Mas, tá sendo muito complicado pra mim colocar vídeos no domingo. Então, tô pensando em mudar o dia de colocar. Eu vou ver se dá certo eu colocar na quarta ou na quinta. Mas, queria trazer isso pra vocês. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.